Houve um tempo, antes do nascimento do universo conhecido, quando o Éden Celestial irradiava a perfeição. Nesse reino de luz, Deus criou os anjos, seres celestiais resplandecentes destinados a servir e glorificar o Criador. Entre eles, um anjo se destacava pela sua beleza e sabedoria incomparáveis. Lúcifer. Dotado de dons extraordinários, ele se tornou o líder dos querubins, responsável por conduzir louvores e adoração nos céus. No entanto, a semente da soberba germinou em seu coração. Ao longo do tempo, Lúcifer começou a ambicionar mais do que sua posição celestial. O desejo de igualar-se a Deus tomou conta dele, obscurecendo a gratidão e a submissão. Sutilmente, ele começou a sussurrar dúvidas nos ouvidos de outros anjos, questionando a autoridade divina. A revolta nasceu nos corações celestiais, quando Lúcifer, agora envolto em trevas, propôs abertamente desafiar o Criador. Uma facção de anjos, atraída pela promessa de autonomia e poder, uniu-se a ele. A insurreição cósmica teve início. O conflito nos céus foi cataclísmico. Arcanjos leais lideraram as hostes celestiais contra os rebeldes. A batalha transcendeu o entendimento humano, com raios de luz e sombras entrelaçando-se nos confins celestiais. A lealdade celestial estava em jogo e as consequências seriam eternas. Lúcifer e seus seguidores foram derrotados, expulsos dos domínios celestiais. A queda dos anjos transformou esses seres resplandecentes em criaturas caídas, perdendo a luz divina que antes os envolvia. Banidos para um lugar de sombras, eles se tornaram os anjos caídos, marcados pela escolha irreversível de desafiar a vontade do Criador. A história da queda dos anjos é uma narrativa complexa de orgulho, rebelião e consequências divinas. Um épico cósmico que ressoa através das eras, alertando sobre os perigos da arrogância e celebrando a majestade da submissão divina. Se gostou, não se esqueça de se subscrever para receber mais conteúdos.